Bem-vindo ao canal Acredite Nessa História. Aqui, você irá encontrar curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos. Marcão do Povo se emociona e chora ao vivo, depois de vencer processo contra Ludmilla. Inscreva-se agora para não perder nenhuma novidade. O apresentador Marcão do Povo emocionou-se ao vivo no programa Primeiro Impacton desta terça-feira, 28, ao revelar que foi absolvido da acusação feita pela cantora Ludmilla em 2017. Ludmilla havia entrado com um processo contra ele após ser alvo de comentários ofensivos durante um telejornal, onde Marcão a chamou de um pobre macaca. Na época, ele trabalhava na Record TV e acabou sendo demitido devido à polêmica, posteriormente sendo contratado pelo SBT. Agradeço à família Abravanel, em especial ao Silvio Santos, e à minha equipe maravilhosa por todo o apoio, expressou Marcão. Ele compartilhou sua experiência de enfrentar uma tempestade na vida, sendo mal interpretado e difamado com mentiras que circularam pelo país. Afirmou que editaram vídeos para distorcer suas palavras, o que levou muitas pessoas a olharem para ele com reprovação e condenação. Mostrando a sentença que o absolveu da acusação de injúria racial, Marcão destacou, aqui está a minha inocência. Após tudo o que passei, está a sentença proferida pelo Judiciário do Distrito Federal. Ao ler a decisão, suas emoções transpareceram. Considerando os argumentos das partes, julgo improcedente a acusação e absolvo Marcos Paulo Ribeiro Moraes. Para Marcão, Ludmilla foi influenciada por vídeos editados que deturparam os fatos. Mesmo assim, ele foi processado e difamado, perdendo seu emprego na época. No entanto, acredita que foi abençoado com uma nova oportunidade, graças à fé de Silvio Santos, que o considerou inocente. A assessoria de Ludmilla informou a jovem punk que a cantora pretende recorrer da decisão judicial. E você? O que achou da decisão em inocentar Marcão do Povo? Acredita que Ludmilla esteja certa, em recorrer novamente? Deixe sua opinião nos comentários que vou adorar saber. Esperamos que você tenha gostado de descobrir curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos em nosso canal Acredite Nessa História. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Inscreva-se agora no nosso canal para ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada. Ative o sininho para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Obrigada por assistir.